E agora estande da Philips, olha só que estande bonito aqui no BGS e eu vou conversar com o Bruno Morari que vai falar pra gente das tendências de monitor, você tá aí com monitor na sua casa, monitor novo, monitor antigo mas tem várias novidades aqui, o que a Philips traz pra gente, novidade pra gente que é um público de videogame? Obrigado pela oportunidade de explicar um pouquinho do que a Philips tá trazendo Então aqui a gente tem uns monitores focados pro público gamer, né? Então, basicamente resumindo, por que monitor focado pra esse público? Porque hoje a gente tem inúmeras placas de vídeo que fornecem potência muito alta gráfica e velocidade também e não adianta nada o usuário gamer ter uma placa de vídeo tão avançada se ele não tem uma tela pra mostrar Então, começando, a gente tem o nosso monitor que é o nosso monitor profissional é uma tela 24 polegadas com painel de 144 Hz, tempo de resposta de 1 milissegundo E o detalhe é que a produção dele já é feita localmente, isso viabiliza muito custo pro usuário final e isso mostra o quanto a Philips tá apostando nesse público, né? Nesse mercado gamer Bacana! Esse segundo monitor aqui é um monitor 3D? É, esse é o nosso monitor 3D, tamanho de 27 polegadas É uma tela IPS pra melhorar o ângulo de visão E o diferencial dele, se você filmar atrás, é a tecnologia Ambiglow que é uma tecnologia exclusiva da Philips onde esses LEDs na parte traseira, junto com a tela 3D, ele te dá uma imersão muito maior e ele te dá até uma sensação de tela maior Então, quer dizer, é mais pro gamer entusiasta, mais pra você jogar um jogo mais de ação Então, esse é o foco desse produto também E também produção local aqui pra viabilizar em termos de custo pro pessoal Legal! Monitor 4K, cara! Mostra aqui Cara, eu até hoje, eu bato o olho no monitor 4K e eu falo que coisa bonita, tem que ser popular, todo mundo tem que ter acesso a um negócio desse Exatamente! E o legal é que, de novo, a Philips, visando sempre ser pioneira em tecnologia Somos o primeiro no mercado, aqui no Brasil, a ter um monitor 4K É um monitor com tela 28 polegadas Também serve para os gamers, que quer uma resolução que precisa de jogos com resolução muito maior Então, tá aí, ele tem 4x a resolução Full HD E um grande diferencial também é o tempo de resposta desse painel Que é um painel especial desenvolvido pela Philips, que também conta com um milissegundo de resposta Por exemplo, você fala assim, ah, o meu computador já roda 4K, eu vou colocar ali no meu monitor 4K Não, cara, não vai rodar, você precisa de um monitor 4K O monitor normal ali, você consegue colocar 1920x1080 E aqui, com o monitor 4K, você consegue essa super alta definição Vamos ver esse daqui, que é um formato super wide, um formato anamórfico Típico pra gamers, funciona também Exatamente! Por exemplo, os gamers que gostam de jogo com realidade, né? Então, um gamer que joga simulador de voo, uma simulação de corrida Muitas vezes eles precisam de 3 monitores, né? E, na verdade, com esse formato de monitor, você não precisaria dos 3 monitores Esse formato de tela, que é a 21x9, conhecida no mercado como tela cinema Ela te proporciona essa visão mais ampla, né? Uma visão mais wide E vale ressaltar também que é um monitor com resolução duas vezes Full HD, né? Então, é um monitor que a gente chama com tela Quad HD E tem a resolução de 2560x1080 Ele equivale a dois monitores Full HD Bacana! E, ó, tem uma coisa Que é uma super novidade Que o Bruno quer falar aqui Que é o monitor G5 Eu nunca ouviu falar disso Exatamente! A Philips também A gente tá trazendo Não deu tempo de chegar pro stand Mas é uma novidade É uma tecnologia nova pros gamers É essa tecnologia G5 É uma parceria desenvolvida Uma tecnologia desenvolvida em parceria com a NVIDIA Então, o que quer dizer isso? É a... Uma perfeição de sincronismo entre a placa de vídeo e o monitor Então, antes você tinha que fazer a sua placa de vídeo E sincronizar com o seu monitor, né? Então, o monitor com a tecnologia G5 embarcada nele O que ele faz é O monitor, ele se adapta à GPU da sua placa de vídeo Tá? Então, essa é a grande novidade da BGS Eu acho que é o que o pessoal tá esperando pra 2015 E a Philips, de novo, vindo Apostando nesse mundo gamer Trazendo a novidade em primeira mão Legal! Então, você conheceu um pouquinho Conheceu um pouquinho? Não! Conheceu bastante dos monitores da Philips Philips, cara, muito obrigado Valeu pelas informações aí Obrigado pela oportunidade Obrigado, pessoal Valeu!